Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o evento das RoyPoy Coins. Esse evento chegou para quem é veterano, para quem é novato, eu gostei muito. Quando a gente gasta mil, nós pegamos como recompensa principal do evento Multi Z Power Legends Ltd. E é claro que eu deixei para terminar esse evento junto com vocês. Vamos lá, vamos clicar aqui, RoyPoy Coins. Aqui está a Bulma, eu tenho até bastante para gastar. Aqui conta 10, tá? Completei mil agora aqui com vocês. Vamos gastar mais um pouquinho aqui, ver o que vem. Eu gosto muito quando vem Multi Z Power, é o item que eu mais gosto. Mas em sua maioria vem Rising Souls e Super Souls, é o que eu mais tiro aqui. A chance de pegar um Multi Z Power é baixa. Eu já peguei 30, já peguei 100. Borracha também é legal, eu gosto. Mas está ótimo, vamos resgatar o nosso prêmio principal senhoras e senhores. Quando chegar a 1.200, a gente pega um título também. Mas o que eu mais queria era esse Multi Z Power Legends Ltd. Se você tem uma conta nova, você vai pegar esse prêmio fazendo esse evento. Se você é veterano e joga com mais frequência, provavelmente você já pegou esse prêmio. Rodolfi, em quem você vai gastar o seu Multi Z Power Legends Ltd.? Senhoras e senhores, sugiro que vocês gastem. Ou no Goku Super Saiyajin 3, no Goku Namek e no Gohan Super Saiyajin 2, visualizando o Zenkai. Você precisa ter eles com 7 estrelas. Principalmente o Goku Super Saiyajin 3, ele é muito forte, competitivo na tag Saiyajin. Son Family, bate muito nos personagens azuis, até mesmo nos personagens roxos. É um personagem que a todo momento eu vejo no PVP, gosto muito dele. Como eu tive sorte em estrelar esses personagens e evoluí-los para o Zenkai Level 7, a minha atenção está aqui na equipe God Ki. E o personagem que eu quero evoluir é o Bills. Se eu gastar esse Multi Z Power, ele chega a 7ª estrela e já vai para o Zenkai Level 6. Você consegue o Awakening Multi Z Power dele aqui na loja do Ultra Space Time Rush Zenkai. Já comprei o que dava para eu comprar nessa temporada. E para quem não sabe, eu sou fã do Bills. Eu gostei muito do filme dele, onde o Goku se transforma pela primeira vez em Goku Super Saiyajin God. E no final o Bills dá uma surra nele. Vamos gastar esses Multi Z Powers. Eu quero esse personagem, Zenkai Level 7, mas no momento ele vai para o Level 6. É o que eu consegui comprar até agora. Tá aí. Bills com 7 estrelas. E Zenkai. E personagem que eu nunca esperei que eu fosse ter no Zenkai. Olha os status. Já melhorou o Critical, aumentou. Blast Attack aumentou um pouco. Life um pouco. A defesa que aumentou bastante. Aumentou em 11.000. E claro, nós temos que fazer Zenkai Boost nele. Ele já vai para o Zenkai Level 6 de uma vez. Já vou conseguir desbloquear as suas 4 habilidades. É onde ele realmente fica extremamente forte e competitivo. Quer ver? Olha a terceira habilidade. Ele sela uma carta aleatória da mão do oponente quando ele entra na batalha. Esse efeito dura 10 segundos. E ele também sela a main ability do oponente por 10 segundos. Você pode ativar esse efeito 3x. Ao entrar na batalha ele ganha 40% a mais de dano durante 15 segundos. Causa downgrade no inimigo. Aumenta o custo do Strike e do Blast em mais 5 durante 10 segundos. Pra quem não sabe, ele tem um equipamento especial há bastante tempo no jogo. Esse até foi presente da própria Bandai. Olha só quanto dano de Strike, de defesa e dano aí no especial Movie na Ultimate. Ele é um personagem LF essencial pra você evoluir e fazer Zenkai? Não é. Eu só fiz porque eu já tenho a God Ki completa. Em regra geral, esses 3 aqui são os ideais pra você gastar o Multi Z Power e fazer o Zenkai, beleza? Fiz Soul Bunch nas 6 grades de Zenkai do Bills. Desbloqueei as 4 habilidades. Ele é suporte, tem bastante defesa e bastante dano de Blast. Vai Bills, faz Ryzen nele, Bills. Vamos derrubar esse God Ki todo Ryzen, Bills. E abrir a vantagem pra gente fazer um LF. Isso, Bills. O que nós queremos com essa partida? Fazer um Legendary Finish, é claro. O Bills não tem velocidade de puxar a carta. Ele não restaura o Ki, igual a Avados faz. Mas se comparar ele com a Avados, ela é um suporte muito, 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 mas muito melhor do que ele. Os buffs de Zenkai dele acabam ajudando ela. Boa. Vamos derrubar esse God Ki todo Zenkai aqui. E tentar fazer o LF. E aí a gente termina por hoje. Até logo, Zenkai. Ó, tem um Special Skill aqui na mão, hein. Boa. Vou riscar aqui. Agora eu uso o Special Skill do Bills. A gente tira os Upgrades do Godita. E agora a gente vai fazer a Ultimate com o LF. Vai, Bills! É a hora do LF no Godita Super Saiyajin, Blue! Então é isso. Gastei o Multi Z Power Legends Limitado do evento HoiPoi Coins com o Bills Zenkai. E volta a repetir a Avados. É um suporte muito melhor do que ele. Na God Ki, mas gosto desse personagem. Queria ele na minha conta. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!